Quer a gente contar um caso pra vocês? Ah, essa aí, vocês vão ter que curtir, compartilhar e comentar. Aqui, olha quem eu vou entrevistar, o bombeiro. Olha o bombeiro, olha a roupa do bombeiro. Qual é o seu nome? Meu nome? Meu nome é Dylan. Dylan fala, hi Brasil! Você fala hi Brasil? Hi Brasil! Olha a gente, a roupa. 44. Olha, é mais chique do que no Brasil, né? A roupa dos bombeiros. Esse trabalho mesmo, olha, você vê que a roupa tá suja, olha. Olha, tem um negócio aqui de máscara. Muito chique no último. Ali, todo é 44, orange. Ó, viu? Pegou fogo aqui no fogão da moça. O moça tá falando inglês. Você tá falando inglês? Não, meu building, meu building é lá. Meu building é aqui, é lá. Tô falando inglês, gente, ó. Eu falo inglês. Aqui, eles vêm com coisa aqui, olha. É chique, olha. Muito chique, olha. Roupa de bombeiro, esgude, ó. Olha, ele tá virando pra eu ver, olha. Gente, eles são educados, né? Aí depois eu falo que os americanos têm educação. Os americanos esgude. Very good, os americanos. Tem o boss. O boss tá ali, o boss já falou comigo. O boss é good também. Agora, eles não evacuaram o prédio. Eu vou perguntar depois por que que não evacua. Lá no Brasil, evacua. Olha, quanto bombeiro, gente. Coitado do fogão. A comida da mulher queimou, tadinho. E deixou a comida queimar, né? Fazer o quê, né? Aí eles vieram. Queimou o churrasco dela. Não evacuaram o prédio. Como é que pode, gente? Aí, ó. Os bombeiros estão todos conversando em inglês, ó. Agora eu vejo que eu tô nos Estados Unidos, né? Olha aqui o fogão, tadinho do fogão. Vê se tem comida ali. Aqui eu não entendi. Tem um bicho aqui. Ah, ela salvou o coelhinho. Nossa, aqui o fogão, gente. Então, ela salvou o coelhinho. Ah, ah. É aqui, gente. Ela salvou o coelhinho. O coelhinho, não. Será que ela queria fazer esses coelhinhos? Será que ela queria acessar esse coelhinho? Não, não. Aqui, gente, olha. Bugs e Lola. Bugs e Lola, ó. Ela salvou o coelhinho. Aqui, então, tchau, vi, gente. Porque eu vou resolver... Ali, o boss foi lá dentro. Fazer o quê? Eu não sei. Vistoria. Fala, então vai, Brasil. Brasil, então obrigado. Ah, ele fala português. Não, eu não. Ele fala obrigado. 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 De nada. De nada. Ele... Você parece o Silvestre Stallone. Silvestre Stallone? Sim. Dezembro de Silvestre Stallone. Não tenho... Eu não tenho dinheiro. Ah, ele falou que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Ah, lá, eles levam ventilador, ó. Ó, tem mulher também. Muito chique, né, gente? Só não vou entrar lá que eu não sou doida. Porque é cheio da pomada. Essa sou eu, viu, gente? Flávia Veloso. Flávia Pequeno. Porquinho Vivi. Sou eu. Aí, ó. Olha aqui, ó. Faltar luz, só chamar os bombeiros. Porque eles gostam de uma luz aqui, viu? Beijo, viu? Fui. Fui. Fui.